O que é que é gravação? É doido que ela tá gravando? Ah, tá ligado. Ah, agora sim tá colorido. Olha aqui, ó, uma baleia encalhada. Vamos desencalhar a baleia. Nós temos que montar tudo isso aqui. Planejamento da praia. Onde ele tá? É que eu boto no setérico. Conectando no GPS aí. Pessoas discretas. A praia. A praia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só? Onde que é o parque? Esse aí é o parque?